Isso mesmo, hoje 9 de outubro de 2023, professor Rafael aqui em Ipanema, olha aí, posto 8, posto 8 de Ipanema Esse percurso aqui vai até o Lebló, isso, lá no final é o Lebló E logo se esses a dotação é para o professor Rafael Amanhã é dia de voltar para Paraíba, viajando cedinho no Vulo da TAM, às 5 horas com escala em São Paulo Chegando em João Pessoa, por volta das 11h20 É um espetáculo da natureza, o ciclista passou aqui em alta velocidade É isso Muita gente curtindo aí a praia, hoje, segunda-feira Final de semana, com muito calor aqui no Rio de Janeiro E a vitória do fogão, ontem foi dia do clássico dos vovôs, do Botafogo 2, do Vinícius 0, segue o líder Brasileirão 2013, 10 pontos na frente do segundo colocado, Bragantino, 45, Botafogo 2, do Vinícius 0, 55 Aí o espetáculo está passando, é isso É isso É isso É isso É isso Obrigado.